Tá muito escuro, a gente já apagou bem? Então, a ideia é a gente conversar sobre as bases da interação entre coração e pulmão, tá? Quando eu digo básico, porque isso vai se repetir várias vezes, vocês vão ver esse mesmo assunto várias vezes, principalmente quando a gente for discutir, a gente não, né, quando o Yuri for discutir com vocês pós-carga e pré-carga, e quando a Lívia for discutir com vocês acoplamento entrecortarial, no capítulo da fisiologia cardiovascular, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos conversar aí um pouco sobre as bases da interação. Primeiro, a gente tem que lembrar que a interação entre coração e pulmão, ela ocorre em alguns níveis diferentes, tá? No neurológico, o neurológico, por exemplo, é experimentalmente dizendo, quando você insufla o pulmão de um animal médio, um porco, com mais de 15 ml por quilo, isso funciona como um ativador parasimpático deles, ou desculpa, simpático deles. E volumes correntes muito baixos, abaixo de 7, 6 ml por quilo, ao contrário, ele é um ativador parasimpático. Mas em ser humano, isso não sei qual que é a relevância clínica, ninguém mostrou isso ainda por enquanto, pelo menos. Mas existe uma interação a nível neurológico. Existe a interação moral, por exemplo, o que acontece na ventilação adesiva, com liberação de interleucena 6 e disfunção de outros órgãos, inclusive do coração. Bom, mas o que é mais significante, o que a gente vê, pode ter resultados quase que imediatos à beira-leito, é o ponto de vista mecânico, e é aqui que a gente vai focar hoje, onde a gente tem um pouco mais de conhecimento. O conhecimento é vago, não vou dizer para vocês que é consistente, e eu posso dizer para vocês que tudo que a gente vai testar à beira-leito é um tanto quanto imprevisível. Existe base para acontecer uma coisa ou o inverso daquela coisa. Bom, essa é uma frase do Dr. John Butler. John Butler é um cardiologista, foi o... Antes do professor Gattinoni, foi ele que já tinha mostrado que tomograficamente os pulmões com saras são bem heterogêneos, né? A primeira publicação dele é do JAMA, nesse sentido. Mas aqui é um editorial do Circulation que é bem legal. E o título é esse aqui, né? É o... O coração está em boas mãos. E quais são os tópicos que ele coloca aqui para a gente? São esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Os pulmões nada mais do que são cochoados para o coração. Os cardiologistas falam isso para o professor Carlos Carvalho e não gostam muito, mas... Enfim, os pulmões servem para dar uma cochoada no coração. Isso aqui é bem importante. Olha só. A fossa cardíaca, quer dizer, a impressão do coração nos pulmões... Nesse sentido, os pulmões oferecem uma restrição diastólica ao relaxamento, ao enchimento do coração antes do pericárdio. Tá? Então, logo, logo, a gente pode pensar que se eu insuflar e hiperinsuflar os pulmões, eu posso causar um transtorno agrodinâmico de... Por simplesmente não permitir o enchimento do coração. Tá? E esse daqui, o efeito da insuflação pulmonar, ela acomete os dois ventrículos. Acomete o coração como um todo. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Quando a gente fala do nível de interação mecânico, a gente pode pensar em aumento do volume dos pulmões e aumento de pressão da caixa torácica para aumentar a pressão nos pulmões. Quando a gente fala de volume, quando eu aumento o volume pulmonar, logo, assim, eu vou aumentar o volume da caixa torácica como um todo, mas, em partes, eu vou diminuir o volume que pertence ao espaço do coração. E, dependendo da situação, dependendo de onde eu estou falando dos pulmões, eu vou ter um aumento ou redução do volume vascular, a gente vai voltar disso, nisso, mais pra frente. E, quando eu falo de aumento de pressão, eu tenho a pressão intravascular, propriamente dita, quer dizer, por exemplo, imediatamente quando eu aumento a pressão entre a torácica, eu acabo aumentando a pressão da veia cava, por simplesmente comprimir a cava entre a torácica. E, falando de pressão transmural também, pressão transmural, ela se torna efetiva do ponto de vista prático, é fácil a gente pensar que se eu pressurizar a caixa torácica e, por exemplo, a horta que comunica o tórax com o abdômen, se eu pressurizei a caixa torácica aqui em cima e todo o sangue que estava na horta aqui em cima passou pra baixo, a pressão transmural da horta, ela, na verdade, ela vai diminuir, porque eu aumentei a pressão ao redor e a pressão que estava dentro do vaso escorreu pro abdômen, certo? Faz sentido isso? Bom, tá bom. Então, a gente gera um grande antitransmural também de pressão. Bom, falando um pouco sobre os volumes, isso aqui é um estudo bem interessante. É um estudo do professor Thomas Ogoz-Braday. O professor Braday foi o orientador do GG, o Gerardo Lorenzi, lá no Canadá. E esse estudo, ele tem uma história bem extensa, porque ele foi submetido pro New England e o New England negou a publicação. Mas, assim, é um estudo bem interessante no sentido fisiológico da questão. Então, olha só, é o efeito do CEPAP, eram 10 centímetros de água, aplicado em pacientes com cardiopatias no volume. Quer dizer, o efeito do CEPAP no volume de pacientes com cardiopatia dilatadas ou isquêmicas. Então, vamos lá. Olha que interessante. Quando você coloca um CEPAP de 10 centímetros de água no paciente, e esse paciente tem uma cardiopatia dilatada, isso aqui foi medido com gated. Lembrar que o gated é a ventricografia radiosotópica. A beira-leito, acho que é o jeito, acho não, é o jeito que a gente tem padrão ouro pra medir fração de injeção. Você não lembra que é a fração de injeção? Não, só desculpa, você que não sabe, mas não custa a gente dar uma cutucada. O que é a fração de injeção? Fisiologicamente dizendo. Perfeito, excelente. Então, matematicamente falando, é o volume sistólico sobre o volume diastólico final, certo? Como é que vocês medem no EEP? Os teixos ou o Simpson? Tá bom. E o que eles medem? Eles estão medindo o tamanho ecográfico do coração, não é? Isso é o volume de sangue rejetada? Então, vocês concordam que se eu pegar um doente com uma disfunção diastólica grave, ele pode ter uma fração de injeção normal e um volume sistólico muito baixo, uma fração de injeção muito baixa? Então, assim, a gente mede de uma forma não ideal. Então, a beira-leito, a forma padrão ouro, ainda é o gated. Por quê? Você marca a hemácia com o radioisótopo e você vê a quantidade de radiação que é injetada no coração. Aí você está medindo quantidade mesmo. Tá bom? Você não está aferindo secundariamente o quanto que o coração injetou. Mas, enfim, olha só. Isso que ele está mostrando aqui para a gente é no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito, a variação do volume sistólico, a variação do volume diastólico em quem tem cardiopatia dilatada. Então, você coloca 10 centímetros de água de pressão na via aérea do paciente. O volume diastólico final do ventrículo direito, ele chega a diminuir até 175 ml. O volume diastólico final do ventrículo esquerdo chega a diminuir 75 ml. Isso é volume pra caramba, vocês concordam? Quanto que é o volume sistólico de... Dá a gente aqui sentada tranquila. Mais ou menos. Em torno de 60 ml, 65 ml. E olha só, a gente diminui, só de aplicar a pressão positiva, 75 ml do volume diastólico final. Quer dizer, a gente... Assim, o efeito da pressurização dos pulmões nos volumes cardíacos de alguém que tem cardiopatia dilatada é bastante importante. Já, em quem tem uma cardiopatia isquêmica, que é esse grupo aqui de cima, não fez tanta diferença assim. Tá bom? Bom, inclusive pode até aumentar o volume. Esse estudo, na verdade é um estudo italiano, que ele correu atrás dos doentes que têm cardiopatia dilatada, frequentemente eles têm insuficiência mitral por perda de coaptação valvar. Quer dizer, sem lesão estrutural valvar propriamente dita, só por conta da dilatação do ânulo valvar. Certo? Ora, o valvar. Bom, e aí o que que eles fizeram? Fizeram num grupo, nos mesmos pacientes, aplicaram um CEPAP de 10 centímetros de água por meia hora e fizeram um eco medindo pela planimetria a área valvar pré e pós. E nesses mesmos doentes aplicaram agora dois níveis de pressão, 5 e 10, quer dizer, 15 e 10 de pressão de suporte, 15 de pressão de pico e fizeram a mesma medida. Então vejam que a área valvar, ela diminui, mitral, ela diminui com a aplicação da pressão. Quer dizer, aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês, os dentes que têm cardiopatia dilatada, que a gente aplica uma pressão via CEPAP, eles diminuem no gated, na ventricografia radiosotópica, diminui o volume, pode ser que tenha repercussão também na área de regurgitação pela não coaptação desses mesmos pacientes, quando eu falo da valva mitral. Tá bom? Mais ainda, isso aqui é o tempo de desaceleração do fluxo regurgitante. De quanto ele é maior, menor funcionalmente é a insuficiência mitral. E assim, os dois grupos aumentaram. Então assim, são dois efeitos práticos que podem acontecer a beira-leito, que pode ser que quem sabe em um ou outro paciente faça alguma diferença pra gente. Tá bom? Então, pressurizar o dente pela via aérea, com os pulmões normais, quase normais. Se esse dente tem uma cardiopatia dilatada, isso pode diminuir o volume cardíaco dele, diminuir a área regurgitante mitral de quem não tem coaptação e diminuir funcionalmente a insuficiência mitral deles. Essa tomografia, acho que eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo. Esse é um paciente que tem uma pneumocistose. Tava ventilando mecanicamente por conta da pneumocistose. Mas não olha pros pulmões, não. Olhem pro que tá aqui no meio, o coração. Isso aqui faz parte dos doentes que dá validação na impedância, que na época ela tinha oito canais só. Então, olha só, vamos pressurizando esse pulmão, olha o que acontece com o coração. De zero, de CEPAP, até 10, 40 de pressão, tá certo que o coração teve uma rotação espacial também. Provavelmente aqui no sentido anti-horário, olhando de frente o doente, né? Mas olha só que interessante, de zero pra 40. Quer dizer, eles diminuem a área cardíaca, mesmo a área cardíaca ainda normal. Bom, essa figura do Gaiton, o que a gente aprende, assim, que, teoricamente, só tem um paciente lá com ICC, que trabalha com as pressões altas. Ele já tá aqui no descompensado, certo? Com as pressões muito altas, já com o ventrículo esticado. Se eu pressurizar esse cara, diminuir a pressão transmural de enchimento do ventrículo esquerdo dele, a repercussão vai ser pouca no enchimento. Já, se eu tenho uma pessoa hígida, ele tá trabalhando aqui perto do que chama de extensão, vamos chamar de extensão máxima do ventrículo esquerdo, se eu pressurizar, ele vai cair, vai cair o volume sistórico. Vai diminuir o retorno venoso, vai diminuir a pressão transmural do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, e vai diminuir o volume sistórico. Não é isso que a gente aprende. Esse aqui é um estudo dos belgas, desse povo Vandenberg, que é um dos caras que estudou bastante ali interação coração-pulmão, e junto com o professor Michael Pinsky, né? Esse é um estudo interessante, que foi um estudo em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. O que eles fizeram? Eles monitorizaram a pressão de dia aérea, a pressão do átrio direito, essa aqui é a pressão arterial, propriamente dita, isso aqui é a termodileção, essa aqui é a pressão abdominal medida dentro da bexiga dos pacientes. Assim, a gente não presta atenção nisso, mas quando a gente vai medir a pia do paciente, se o seu dente tá ventilando, se a gente conseguisse medir visibilidade, visibilizar graficamente o que tá acontecendo na pressão da bexiga, vocês vão ver exatamente isso aqui. Durante a expiração ela sobe, depois desce, acompanhando a curva da ventilação mecânica. Então assim, aqui teve uma pressurização de 10 centímetros da via aérea, a gente vê que sobe aqui mais ou menos uns 4, 3, 3 milímetros de mercúrio na bexiga também. Onde eu tô querendo chegar com isso? O que o professor Pinsky quis mostrar pra gente aqui? Quando a gente pressuriza a via aérea do doente, a gente desloca o diafragma pra baixo, o tórax, a caixa prática pra fora, e o diafragma pra baixo. Quando a gente desloca o diafragma pra baixo, a gente pressuriza a região abdominal. Quando a gente pressuriza a região abdominal, talvez a gente consiga comprimir a cava abdominal, e aumentando assim o retorno venoso pro coração direito. Essa era a suposição dele. Realmente isso acontece, né? E, ó, mais uma coisa interessante. Assim que pressuriza a via aérea, olha o que acontece com a pressão arterial. Ela sobe, depois ela volta pra onde ela tava. Guardem essa figura na cabeça, a gente vai voltar pra cá, mas lá pra frente. Tá bom? Resumindo. Conforme a gente varia a pressão do ato direito, e a gente sai de cara pensando assim, se eu aumentar a pressão do ato direito, porque eu... Esse negócio aqui é convulsionante, né? Olha se ele fica branquinho agora. Bom, então conforme no experimento inteiro dos doentes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, conforme você variava a pressão do ato direito, porque variou a pressão da via aérea, a gente pensa assim, poxa, pressurizei a via aérea, aumentei a pressão do ato direito, logo vou diminuir o retorno venoso. Provavelmente o débito cardíaco vai cair. E o que ele quis mostrar aqui pra gente com esse gráfico é que não. A gente variou o débito cardíaco e concomitantemente a razão entre variação entre débito cardíaco e pressão do ato direito foi preservada. Quer dizer, aumentei a pressão do ato direito, mesmo assim o débito cardíaco, ele sim, ele não desmoronou. Ou até subiu ou se manteve. Tá bom? Ou se a variação foi pequena. Então o impacto de um doente, é o volêmico da pressurização da caixa torácica. No débito cardíaco parece ser mínimo. É isso que ele quis dizer com esse gráfico pra gente. Tá bom? Bom. Pós-carga, gente. Pós-carga é título de... A gente já falou sobre pós-carga? Acho que com vocês ainda não, né? É que eu tô com uma lembrança aqui. Isso quem vai falar pra vocês vai ser o Yuri. Mas só pra gente dar uma... Dar uma pensada aqui. O que é pós-carga? Como é que vocês definiriam pós-carga? Ah, gente. Pós-carga tem... Se você for pegar, sei lá, Gaiton, Bernardo Rossi, pegar todos os maiores livros, textos, de... de fisiologia, cada um vai dar definições muito parecidas, que a gente sempre vai entender igual, mas com palavras diferentes. Na média, assim... Depois, se vocês quiserem ler, tem uma revista que chama Advanced System Fisiological Education. Tem um texto de 2004, um cara que chama James Norton, que é, assim, o título é Rumo a uma definição comum de pré-carga e pós-carga. E, assim, só naquele... Isso, em 2004, ele coloca mais ou menos 38 definições diferentes de textos diferentes. Parecidas, mas diferentes. São 38, gente. É muita definição diferente. Mas, enfim, vocês concordam comigo? Faz sentido se a gente falar assim, olha, pós-carga é tudo que dificulta a gestão, a eliminação do sangue de dentro do ventrículo esquerdo. Pô, isso que eu tô falando de pós-carga é o ventrículo esquerdo, tá? Desculpa. Não faz sentido isso? Bom, então vamos pensar assim. Esses são alguns dos componentes que vão dificultar a eliminação de sangue do ventrículo esquerdo. Ejeção pra horta, não eliminação. Pressão arterial sistêmica. Bom, quanto a maior pressão arterial sistêmica média, maior dificuldade do ventrículo esquerdo de ajetar, certo? Bom, complacência da horta. Vocês concordam comigo com o raciocínio? Que se a horta do dente é muito dura, ele começa a fazer a ejeção, um pouquinho de sangue que sai do ventrículo esquerdo, interage com a raiz da horta. É um negócio que chama impedância característica da horta. Se ela é muito alta, o dente vai ter uma pressurização muito grande e o resto da ejeção vai ser difícil. Faz sentido isso? Então, complacência da horta determina a dificuldade de ejeção do sangue do ventrículo esquerdo, logo determina a pós-carga. Estrutura da válvula órtica. A gente pode ter uma pós-carga relativamente fixa pra uma esternose órtica. Onda de refluxo paradoxal é aquela história de que sempre que a gente muda a viscosidade da parede e dos vasos, muda ou viscosidade ou calibre, a gente vai gerar onda de estribilionamento e uma onda de pra trás. Lembrar que o fluxo da horta não é sempre anterógrado. Vocês lembram isso da fisiologia, né? A gente tem um fluxo anterógrado e um fluxo retrógrado da horta. O fluxo chega a voltar pra trás. Tá bom? E aí que entra assim. Pô, se a gente fala, pô, o Dante tem um dispositivo de débito cardíaco contínuo de suporte ventricular. O Dante tá em ECMO. Ele vai ter uma pós-carga muito alta conforme maior for o fluxo da ECMO. Bom, mas a própria fisiologia pode oferecer uma onda de refluxo paradoxal que, assim, se o coração vai bater com o fluxo voltando, vocês concordam que a pós-carga vai ser maior? É aquela coisa de a gente ter uma criança balançando, né? Se eu pego lá a criança, não precisa ser criança, mas alguém dá uma balança. Tá balançando lá. Se a balança volta, eu só dou um totózinho, eu vou fazer muito menos força de que se eu jogar, quando eu estiver descendo do outro lado, eu for lá empurrar. É a mesma coisa. É um raciocínio. Tá bom? Bom, então isso é uma onda de refluxo paradoxal. É um dos determinantes da pós-carga. Isso a gente vai ver que dá pra modular isso lá pra frente, mas isso é com o Yuri. O âmbito sistólico. O professor James Heap já falava uma frase no livro dele que ele tirava da cartola, mas acho que ele tem toda a razão. E assim, o coração, o ventrículo esquerdo é responsável por gerar a sua própria pós-carga. E faz muito sentido isso. Porque conforme for o maior volume sistólico, maior vai ser a pressurização da raiz da horta, que dependendo da complacência, pode ser maior ainda. e pro resto da injeção do ventrículo esquerdo, se a pressurização for grande no começo, vai ser mais dificultosa. Certo? Bom, e por último entra a resistência periférica. Sempre que a gente fala de pós-carga, a primeira coisa que vem na cabeça é resistência periférica. Mas resistência periférica é um dos determinantes, talvez não o principal da pós-carga. Tá bom? Bom, e aí, o que esse James Norton nessa revista, nesse Events in Fisiological Education, ele pôs pra gente? Você lembra da lei de Laplace? Só faltou um sobre duas vezes a espessura. A espessura do coração varia na sístole de aço. Isso é intuitivo. Mas vamos esquecer isso só pra facilitar o raciocínio. Então, a tensão dentro da parede do ventrículo é a pressão vezes o raio. Se eu pegar a pressão do coração, no final da sístole, vocês concordam que isso talvez esteja expressando todo esse conjunto junto? A tensão na parede? Então, assim, foi um jeito que ele colocou pra definir a tensão na parede do ventrículo esquerdo no final da sístole e pode dizer pra gente muito sobre a pós-carga dos pacientes. Bom, e aí, se a gente chamar o coração de redondo, esférico, que não é, essa lei é válida. Essa lei, talvez o Laplace seja válido pra gente definir pós-carga do coração dos pacientes só de quem tem cardiopatia dilatada, que tem o coração mais arredondado. numa pessoa com o coração normal, talvez isso seja não real. Eu tô falando do Laplace, não tô falando da definição de chamar de pós-carga a tensão na parede, tá bom? Mas olha, vamos assumir que o coração é esférico, tá bom? Que dá pra gente falar de raio aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, essas duas situações. isso aqui é um coração dentro de um saco pericárdico numa caixa torácica, tá? Vamos fazer uma manobra de valsalva. Quer dizer, eu inspiro e vou expirar de uma forma forçada, quer dizer, vou aumentar a pressão pleural, vou aumentar a pressão dentro da caixa torácica. Nesse momento, se o meu coração tá batendo aqui com 100 unidades arbitrárias de pressão pra uma horta que vai sair pro abdômen, vocês concordam que, na verdade, na verdade, pra atingir 100 de pressão aqui em cima, o coração vai ter que fazer só 80 de pressão. Esse é o conceito de pressão transmural, certo? Se eu fizer uma manobra de milha, que é o inverso do valsalva, quer dizer, vou inspirar agora com o nariz tapado e com a boca tapada, fazer uma pressão negativa dentro da caixa torácica, da pleura. Vocês concordam que se eu fizer o menos 40 de unidades arbitrárias de pressão aqui e o coração tá batendo com a raiz da horta em 100 de pressão, na verdade, esse músculo vai ter que vencer, vai ter que gerar 140 unidades arbitrárias de pressão? Faz sentido isso? Esse é o conceito de pressão transmural. Então, opa, vamos voltar aqui, quando eu tô falando de pós-carga igual a pressão vezes o raio, vamos supor que o coração é esférico, é um dente com a cardiopatia dilatada. A gente acabou de conversar que se eu pressurizar com 10 centímetros de água na caixa torácica no dente com a cardiopatia dilatada, o volume vai diminuir, vai? Pô, e lembra que era de até 75 ml no ventrículo esquerdo? Lembra disso? Se eu diminuir o volume, o raio vai cair. Então, a pós-carga vai cair. Faz sentido? Se eu pressurizei a caixa torácica do dente dessa forma, coloquei 20 de pressão de pressão em unidades arbitrárias aqui, e a pressão transmural do coração foi para 80, quer dizer, é para gerar 100, só que ele só teve que gerar 80, quer dizer que a pressão aqui, eu estou falando de pressão transmural, ela caiu também. Então, se a gente for lembrar que a tensão na parede aqui do ventrículo esquerdo é igual a pós-carga, e a pressão transmural desse ventrículo vezes o raio, se eu pressurizar o doente com, uma pessoa doente com a cardiopatia dilatada, com o CEPAP, eu vou diminuir o volume, ou seja, vou diminuir o raio, vou diminuir a pressão transmural e vou diminuir a pós-carga. Então, quando a gente lê que o CEPAP num doente com a cardiopatia vai diminuir a pós-carga dele, vai diminuir a pós-carga. E esse aqui talvez seja um dos mecanismos para isso. Contrário também, se o doente está lá super desconfortável, já tem uma cardiopatia dilatada, ele está, fez o edema agudo de pulmão, está com o drive respiratório super acentuado, tem o pulmão um pouco complacente. Nesse sentido, a pressão pleural dele vai ser muito negativa. Então, a gente pode pensar nesse paciente dessa forma. Se ele já tem uma cardiopatia dilatada, fazendo a pressão muito negativa na cavidade pleural, na cavidade pericárdica, assim, o trabalho que ele vai estar fazendo é excepcionalmente mais alto. Então, o doente desconfortável com cardiopatia, a gente aumenta a pós-carga dele, não só por aumentar o consumo periférico dos músculos, mas também por esse jogo de pressões na caixa torácica. Bom, então, isso aqui é mais um texto, mais um, um, como é que eu ia falar? Mais uns dados aí que o professor Brado aí trouxe pra gente. O que que ele fez? Ele pegou os pacientes que estavam na fila do transplante cardíaco. Como, assim, a causa mais comum de morte no pós-transplante cardíaco, no pós-operatório até pouco tempo atrás, qual que era? Não é infecção. Era disfunção de VD. Certo? Então, assim, os doentes que têm hipertensão pulmonar fixa, que não baixa com droga, com nitroprociato ou oxonítrico, esses doentes perdem a chance de serem transplantados, porque a chance deles evoluírem com disfunção de VD no pós-operatório é enorme, né? Então, assim, ele pegou esses pacientes que vinham fazer a mensuração do perfil hemodinâmico no laboratório de hemodinâmica pela Sionganz e pressurizou com 10 centímetros de água de CEPAP. Olha só que interessante. Então, os doentes todos com cardiopatia dilatada. Aqui o que ele chamou de... Isso aqui é a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Quando a pressão de oclusão era alta, o que ele chamou de alta foi acima de 14, olha o que acontece. Ele sai do baseline aqui de 4,75 litros por minuto para 5,37. Então, a gente fala, ah, vou pressurizar o dente e o débito cardíaco vai cair. Olha, gente, nem sempre. Nos doentes com cardiopatia dilatada, pode ser até que aconteça o inverso. Isso aqui representa um aumento de 17%. E olha só, o índice cardíaco vai subir, claro, né? Mas olha, a frequência cardíaca deles caiu. Se o débito cardíaco subiu e a frequência caiu, quer dizer que o volume sistólico aumentou bastante. E realmente aconteceu. Olha, o volume sistólico aumentou quase um quarto. 25, 24%. Então, aparentemente, o suporte mecânico que foi dado para esses pacientes com cardiopatia dilatada, com pressão de oclusão arteria pulmonar alta com pressurização de 10 centímetros de água foi significante para o ponto de vista modinâmico. Já os doentes que tinham a pressão de oclusão baixa, aí o débito cardíaco caiu. Tá bom? Bom, tá joia. Isso aqui é a mesma coisa, só que em doentes com BIPAP agora, que o débito cardíaco sobe com dois níveis de pressão. Tá, BIPAP é o nome comercial, desculpa. Ventilando com dois níveis de pressão. Olha, isso aqui não tem muito a ver, mas eu acho tão legal, porque é um estudo, na verdade, é uma corte do grega, que olha o que eles fizeram, pegaram pacientes pós-infarto agudo no meu cardio, com choque cardiogênico, todos contra a pulsão da horta, precisando de suporte dessa corpórea. Num grupo, eles entubaram, e no outro grupo eles não entubaram. CMV é a ventilação mecânica controlada. Olha, gente, aqui a gente já sai do princípio que, poxa, os ventos entubados provavelmente eram mais graves. Certo? Bom, então, eu estou induzindo vocês a pensarem errado, desculpa. Mas olha, olha a pressão sistólica deles. 73 meninos de mercúrio, 70 meninos de mercúrio. Olha a pressão de oclusão da artéria pulmonar. 30, 32. Isso aqui, imediatamente, eu posso passar o catéter de sanguínsio e começar a contrapulsa a horta. O índice cardíaco, 1,9 e 1,95. Duas horas depois da primeira medida, o grupo que foi entubado, duas horas depois de ser entubado, duas horas depois da primeira medida. O índice cardíaco deles, cadê o índice cardíaco aqui? Está aqui, era 1,9, 1,9, 3,2, 3,7. Pressão de oclusão, que era 33, caiu para 16 no grupo ventilando, e 21 no grupo contrapulsando só. Lembrando que os dois estavam contrapulsando. E a frequência cardíaca caiu mais aqui nesse grupo. Se a gente for sair desse princípio que eu falei erroneamente para vocês, que esse grupo era mais grave, não sei se é tão erroneo também, eles tiveram uma recuperação mais acentuada durante a ventilação. Certo? É só para... Gente, isso aqui não é dado definitivo, isso é só para acender a luz que talvez possa acontecer isso dessa forma. Tá bom? Mais ainda, choque revertido de quem só contrapulsou foram 13 e 18, de quem contrapulsou e ventilou, todo mundo revertiu o choque. Desmame também foi maior aqui no grupo que ventilou. E auto-hospitalar também foi maior no grupo que ventilou. Teve uma PAV nesse grupinho aqui. Bom, é... isso que eu estou mostrando para vocês é a subanálise do... do... que eu... da tese de doutorado do Marcelo Amato que foi publicada em 1998. Essa subanálise, na verdade, foi a... tese livre de docência do professor Carlos Carvalho. E... só que assim, ele tem um dado que é muito legal. O que o professor Carlos mostrou foi a avaliação hemodinâmica dos pacientes que ventilaram na estratégia conservadora, do não protetor e na estratégia protetora com aquelas quatro coisas que acho que todo mundo lembra, né, que era recrutar, titular a PIP, 6 ml por quilo e CO2 alto. Eram quatro intervenções. Então, que interessante. Aqui, o que ele fez? Eles fizeram? O Marcelo fez um negócio super legal aqui. Ele pegou e fez a... Ele queria saber assim, a pergunta dele. Quais das pressões que a gente mede na ventilação mecânica tem alguma correlação com a hemodinâmica do paciente? É uma pergunta justa, né? Todo mundo fala, ah, vamos subir a PIP, vamos baixar a PIP, vamos mexer o quê? Vamos mexer não sei o que lá. Mas qual é a pressão que provavelmente tem mais interferência com a hemodinâmica? Essa era a pergunta dele. E olha só, quando você pega a PIP e faz a correlação com o índice cardíaco, isso foi nos... em todos os pacientes, nos 50 pacientes, tá? Quando faz essa correlação, ela ficou aqui sem significância um índice, um coeficiente de correlação bem baixo, tá? Um Pearson bem baixo. Quando você pega a pressão média, olha só, lembrando, quando a gente fala de ventilação mecânica, as pressões que vêm na cabeça, quais são? PIP, pico, platô, pressão média, não é isso? Já ele testou todas. Todas não, mas aqui a média também sem correlação. E a pressão de platô teve um coeficiente de correlação baixo, mas significativo. interessante que ele foi uma das primeiras pessoas que mostrou isso e funcionalmente, por exemplo, a pressão de platô é a que mais tem correlação, por exemplo, com a PIC, mais do que a PIP. Então, assim, quando você pega um doente que tem uma complacência muito baixa e sobe a PIP, você espera uma interferência na PIC diferente de um doente que tem uma complacência pulmonar normal alta que você vai subir a PIP. Porque provavelmente o platô vai ser diferente desses pacientes, tá? Então, onde eu tô querendo chegar aqui pra vocês? A pressão de platô é a pressão que aparentemente é mais importante, mas tem correlação com as variações hemodinâmicas quando a gente fala de interação entre ventilação e hemodinâmica. Tá bom? Bom, isso aqui é um... não tem muito a ver também, mas eu achei bem legal. Foi um experimento do professor Pinsky que... o que ele fez? Ele pegou pacientes com insuficiência cardíaca que estavam descompensados, que precisaram de ventilação mecânica e fez o seguinte. Primeiro, colocou pra ventilar com pressão positiva. Então, isso aqui é o marco inicial deles. Depois, ele colocou pra ventilar com ventilação com alta frequência em jatos, só que totalmente assincrônica com o batimento cardíaco. Aí, deu uma subidinha aqui no débito cardíaco. Aí, o que ele fez? Ele sincronizou a sístole com o QRS. Quer dizer, o doente, o ventilador inspirava quando o coração tava batendo. Quer dizer, a ideia era que os pulmões, lembrar que o o John Butler já falava que os pulmões conseguem dar uma colchoada e até apertar o coração. Então, ele insuflava os pulmões durante a sístole, dava uma massageada no pulmão junto. Aí, o débito cardíaco explodiu deles. E aqui, você pode ver que o que aconteceu foi quando subiu a saturação venosa deles também. Tá bom? Bom, isso é legal, né? Isso é o princípio da cardiomioplastia, né? Os dentes com ICC na época que se fazia isso. Vocês lembram o que que era cardiomioplastia? Você pegava o grande dorsal do paciente, rodava, envolvia o coração, colocava o marcapasso pra ele bater junto. Só que ele degenerava, o músculo em dois, três anos virava tudo gordura, né? Bom, tá bom. Bom, gente, isso aí. Então, isso aqui era só pra lembrar aquela história do dente que tá desconfortável, às vezes a gente dá uma judiada do coração, né? Com todas as pressões. Nesse sentido ainda, isso aqui é um experimento do professor Shaldon Magda. O que que ele fez? Ele pegou um cachorro, tá? Colocou um tubo, deixou respirando espontaneamente, colocou uma válvula direcional. O ar só saía, não entrava. Tá? Então, toda vez que o cachorro ia inspirar, fazia uma pressão negativa progressivamente maior. Então, ó, a pressão pleural foi caindo, 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 caindo. O volume sistólico, conforme vai caindo a pressão pleural, lembrar que, assim, o coração tá batendo nesse ambiente agora, com a pressão bem negativa, sendo sugado, vamos dizer assim. Nesse momento, o volume sistólico foi caindo, caindo progressivamente aqui também, e a pressão arterial. Certo? Bom, é, olha, gente, isso aqui, muito interessante, o dinâmico funcional, é um tema à parte, eu só vou dar uma rabiscada aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Esse é um dos grandes problemas, né, porque a monitorização é uma dinâmica estática nunca diz pra gente, de uma forma adequada, diz, mas não de uma forma adequada, quais são os doentes que vão ser reanimados e vão melhorar a hemodinâmica, ou seja, vão subir o débito cardíaco. basicamente é quem vai receber o volume vai subir o débito cardíaco, né. Bom, retorno venoso é outro assunto, mas um dos princípios mora aqui, né, de que, só pra gente lembrar, retorno venoso é uma coisa que é difícil de definir também, difícil de medir. A maior parte das vezes a gente vai acabar definindo retorno venoso como um fluxo, tá. E um fluxo, como todo fluxo, depende de um gradiente de pressão. Quem gera o gradiente de pressão? Quais são os extremos de pressão que o retorno venoso vai ter que enfrentar? Vamos lá, gente. A menor pressão aqui em cima, qual pressão que é? É a pressão do ato direito, PVC, muito próximo da PVC. E quem gera a pressão periférica? Que pressão é essa? Tá perfeito, é a pressão circulatória média, pressão média de agendimento, pressão de fluxo zero, eu chame como quiser, tá. Bom, e é isso aqui que a gente está vendo. Isso a gente vai voltar a conversar depois. Provavelmente vai ser o Yuri que vai falar com vocês, tá. Bom, durante a insuflação pulmonar, acho que todo mundo lembra que o que que vai acontecer. Todos os vasos que pertencem ao sistema interaviolar, dos septos interaviolares, esses vasos vão ser, os capilares vão ser comprimidos, certo? Conforme eu comprimo esses capilares, o que acontece com a resistência à passagem do sangue? Ela aumenta. Se eu mantiver a insuflada, vai ficar persistentemente aumentada. Mas enquanto eu insuflo, vocês concordam que se o pulmão se comporta como uma esponja cheia de sangue nesses capilares, se eu insuflo, eu vou comprimir esses capilares e todo o sangue que está lá vai pra frente, né? Vai aumentar o retorno venoso da esquerda nesse momento? Vocês lembram lá no começo que eu mostrei um gráfico pra vocês? Deixa eu voltar lá. Exatamente. No experimento aqui do Janssen. Aqui, ó. Conforme a gente insufla o pulmão, a tendência da pressão arterial é subir, depois ela volta pro basal. Certo? Mas ainda, quando acaba o tempo de insuflação, ela cai e depois volta pro basal também. Interessante, né? Mas vamos voltar. Então, sim, essas são duas características interessantes aí do sistema vascular. A gente fala só dos vasos que são inter-alveolares. E do sistema peribrônquico? O sistema peribrônquico, na verdade, quer dizer, os vasos que estão fora da zona de insuflação, dos hexágulos da microestrutura pulmonar, eles são as confluências. Então, conforme eu insuflo o pulmão, eu troço assim. Eu troço assim. Se eu tenho... Aqui tá um lóbulo pulmonar. Aqui tá outro. Aqui tá outro. Conforme eu... Aqui estão os vários sacos alveolares, dos sépticos intraveolares. Conforme eu desteno essas regiões, quer dizer, eu insuflo os pulmões, a tendência dos espaços peribrônquicos aqui nas confluências é de ser esticado. Então, todos os vasos que correm por ali, a tendência deles é abrirem, certo? A serem tracionados no sentido radial, centrífugo. E nesse momento, então assim, conforme a gente vai pensando em insuflar, insuflar os pulmões, aqui no começo, conforme eu vou apertando os sépticos interalveolares, eu vou... Desculpa. Enquanto eu vou esticando o espaço peribrônico, a resistência vai caindo. Conforme eu começo a comprimir os sépticos, a resistência volta a subir. Então, a resistência vascular pulmonar, ela depende do grau de insuflação dos pulmões. Em geral, esse ponto mais baixo, ele fica muito próximo da CRF dos pacientes. Tá bom? Bom, esse aqui é um experimento do professor Roy Brower. O que ele fez? Ele insuflou o pulmão e pegou o cueco esofágico e mediu o quanto que isso aumentava do volume sistólico do retorno venoso. Então, olha só que interessante. Na verdade, conforme a gente aumenta a pressão alveolar, a gente sobe... Opa, peraí, não é isso aqui. Esse aqui, ó. Conforme a gente sobe a pressão alveolar, o que acontece? Olha o fluxo de retorno venoso medido pelo fluxo, pelo aumento do volume sistólico. Ele aumenta, aí quando ele estabiliza e a gente murcha o pulmão, ele cai de novo. O que mostra que aquele comportamento de esponja dos pulmões pode ser real. Quer dizer, quando a gente insufla, a gente aumenta o retorno venoso, quando a gente murcha, ele tem que encher a esponja de novo. Então, talvez diminua o retorno venoso. Tá bom? Bom, olha gente, tudo isso é pra gente falar desse troço... Todo mundo já ouviu falar do Delta PP. O que é o Delta PP? A variação da pressão de pulso? Na verdade, fisiologicamente, ele é expressão de algo relativamente complexo. Essa figura que eu estou mostrando pra vocês, se vocês quiserem vê-la e ler no texto, é da revisão do professor Sheldon Magne do Blue Journal sobre monitoração de dinâmica funcional. Isso aqui é um slide que está no suplemento dele. Tá bom? Então, assim, isso aqui é a variação durante a ventilação mecânica do paciente. No momento de apneia, a gente vai ter isso aqui relativamente estável, ele vai parar de variar, certo? Então, ele chamou esse momento de baseline, momento de base. Quando o pulmão insufla, o que acontece é isso daqui, ó, a tendência da pressão de pulso é subir, a tendência da pressão total é subir. E quando o pulmão murcha, a tendência é cair. Então, o Delta PP que a gente vê é a somatória de uma coisa que o professor Charles Magna chamou de Delta Up com um Delta Down. Então, vamos lá. O que que é o Delta Up? Por que que quando insufla os pulmões, o volume sistólico sobe? Porque o que que, o que que o Delta PP está mostrando para a gente? A área embaixo da curva que a gente está vendo aqui, o que que isso representa? Isso, na verdade, é uma interação entre o volume sistólico e a complacência da horta. Certo? Faz sentido? A complacência da horta, ela deve variar muito pouco entre um batimento e outro, exceto em raras circunstâncias, como, por exemplo, durante que a NCC grave e tem o pulso alterno, por exemplo, provavelmente é a variação da complacência da horta. Bom, mas enfim, vamos lá. Se aconteceu nesse momento da pressão subir, é que provavelmente o volume sistólico aumentou. Se aconteceu nesse momento de cair, é que provavelmente o volume sistólico caiu. Então, pelo menos, a gente deve pensar assim, pelo menos, foi o que o professor Schaldemaglia pensou quando ele mostrou isso aí. Então, olha, se o que faz durante a insuflação pulmonar subir o volume sistólico do ventrículo esquerdo? Perfeito, por causa do efeito esponja do pulmão, de comprimir e aumentar o retorno venoso. Certo? E por que durante a insuflação, durante o murchar, cai? Tem pelo menos dois motivos, né? Um é porque vai ter que encher tudo de novo que exoziou da esponja. E o outro, o que se atribui no Delta PP, é que isso aqui talvez seja reflexo também da redução de retorno venoso que aconteceu nesse momento aqui. Quer dizer, a gente vai enxergar isso três a cinco batimentos depois. Faz sentido? É verdade isso? não sei, mas que pode ser que seja. Então, olha, o ventrículo direito, desculpa, é o ventrículo direito. Durante a insuflação, o dente está hipovolêmico, deixou de encher o ventrículo direito, daqui três, quatro batimentos, esse sangue que vai passar pelos pulmões vai chegar menos no ventrículo esquerdo. E aí a gente vai ver a expressão, a queda do volume sistórico e o Delta D. Então, olha, onde eu queria chegar? É importante saber o que é Delta D? É importante, de ponto de vista fisiológico, a gente saber o que cada um deles significa. Mais ainda, não pus acho que nada aqui. Não, não pus aqui. Então, olha, vocês imaginam o seguinte, só tem um paciente com hipertensão pulmonar, o dente com uma sara grave, eu ligo com hipertensão pulmonar. Ele evoluiu com o corpo pulmonar, ele está lá com o VD estendido, PVC alta, e eu vou lá e, poxa, o dente está hipotenso, com bastante droga, eu falo, será que ele responde o volume? Eu vou lá e faço o Delta PP. Está sedado, paralisado, sei lá, está com 10 eméreos por quilo, eu insuflo o pulmão dele e eu vou medir, venho com o Delta PP bem alto, quer dizer, daqui para cá teve uma variação de 20%. Vamos dar volume para ele? O que acontece no dente com, qual que é o grande chamativo de um doente com hipertensão pulmonar no corpo pulmonar e agudo? Quer dizer, ele tem falência do ventrículo direito por causa da hipertensão pulmonar. Ele, teoricamente, na curva de Frank Starling, ele está lá esticado, não é em cima. Quer dizer, eu posso variar a pressão nato direito dele o quanto eu quiser que o volume sistólico não vai variar. Vocês concordam? Esse paciente, será que esse Delta Down vai ser tão pronunciado dessa forma? provavelmente não. Quando vocês virem na próxima vez um paciente com disfunção de VD, presta atenção na linha de base aqui. Em vez de ele ficar variando dessa forma, frequentemente ele fica aqui num nível só. E aqui em cima ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por que que ele sobe? Bom, se o volume sistólico do ventrículo direito já é baixo, assim, o enchimento do ventrículo esquerdo é pouco. O pouco que eu, quando eu aumento de retorno venoso pro atro esquerdo do ventrículo esquerdo quando eu sufro o pulmão, às vezes já é responsável por gerar um aumento de volume sistólico razoável. Faz sentido isso? E assim, se isso acontecer, o dente vai ter um Delta Up lascado ali, concorda? Então, num dente com hipertensão pulmonar, frequentemente, quem faz isso são os dentes que tem ventrículo direito dilatado com o TAPS baixo. O TAPS é um separador de quem dá pra você talvez pensar que o Delta UpP seja certo, talvez não. Mas toma cuidado. Se você tem um Delta UpP de 20%, o dente tem hipertensão pulmonar, tem disfunção de VD, vocês estão vendo realmente uma responsividade de volume do ventrículo esquerdo. Não quer dizer que o ventrículo direito vai responder. Tá bom? Dá volume para esse dente, a gente pode piorar a situação, distender mais o ventrículo direito dele ainda e diminuir mais a perfusão periférica e continuar correndo no ciclo que a Ana Laura já falou pra gente. Tá bom? Ela fica meio monótona, no mesmo nível, só que aqui em cima fica variando, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Frequentemente, a dente tá super, tá cárdico, né? E a área embaixo da curva é pequenininha. Tá? Assim, aí só de curiosidade, eu trouxe aqui o texto do Frerick Michard, que foi a validação do Delta PP. Esse foi um texto meio histórico aí na história da medicina intensiva. Só que aqui era uma doença com choque séptico, ventilando com pelo menos 8 ml por quilo, sem nenhuma arritmia, todos paralisados. Então, assim, era uma situação bem específica, né? E a área embaixo da curva aqui do Delta PP foi de 90% a lá. Mas ainda, se o Delta PP EFS de 14%, por exemplo, se você der 500 ml de cristalóide pra esse, pro acaso do professor Feirinho Michard, eles subiam mais ou menos 14% do débito cardíaco. Existia uma linearidade na resposta e no Delta PP. Então, assim, concluindo, a pressão positiva, ela tem o potencial para efeitos deletérios, mas, ao mesmo tempo, pode ser suporte imodinâmico em alguns pacientes que têm a disfunção de ventrículo esquerdo. Eu tô falando de ventrículo esquerdo, mas acho que a gente já tinha comentado com vocês aí da casuística do André Bento, lá do Incor, que os dentes que têm pretensão pulmonar com estenose mitral, com VD adaptado e talvez já remodelamento vascular pulmonar, quando pressuriza, quando a gente pressuriza os pulmões dele, pressuriza a caixa torácica, os doentes que têm a pressão sistólica acima de 70 melhoraram no débito cardíaco quando eles cair. Então, assim, mesmo ali, a gente tem que ter uma sorte de cuidado quando a gente fala que a pressão vai fazer mal. Eu acho que a pressão a maior parte das vezes vai fazer mal. Mas em algum ou outro doente pode ser que seja alguma coisa positiva, tá? Bom, e assim, monitorização funcional, gente, é uma coisa extremamente complexa, do ponto de vista fisiológico, eu diria que eu tenho medo de dizer que a gente entende o que acontece. O que parece que funciona, funciona, mas o como funciona a gente tem uma ideia, não sei se a gente sabe. Tá bom? Bom, é isso aí que eu tinha pra falar aí pra vocês. Tem alguma questão? Diga. Eu entendo que todos esses fatores que sejam que sejam a pós-carga, eles vão se eu quiser pegar um coração único, variando essas variáveis, ou talvez a metade de atenção na pós-carga, traduzir em relação a pós-carga no coração. Isso, eu não faço de reenajar o trabalho com pacientes, né? A elastância do coração, mas é diferente de uma pessoa pra outra. Perfeito. Perfeito. Não, você tá certo. Eu assim, te digo mais, a repercussão, a elastância vai ser um modulador do efeito da pressão, tanto aqui quanto aqui, né? Você tem um coração extremamente elastante, que é um coração rígido, grosso. Às vezes, pressurizar não vai ter efeito nenhum diminuir. Porque, assim, ele é uma pedra, né? A propriedade plástica, desculpa, a propriedade elástica dele é quase plástica, né? Pouca mobilidade, tem até uma deformabilidade razoável, mas pouca mobilidade. De poço, né? Bom, mais alguma coisa, gente? Então, vamos lá, eu vou ver se eu arrumo o link. Se eu não arrumar, eu mando amanhã em cima da hora pra vocês, tá? Vamos lá, vamos embora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.